DJ Gui MDK, ponte da 011, esse é o grupo das pura Senta na minha pica, me faz de pula-pula Eu sou maluco Senta na minha pica, me faz de pula-pula Ponte da 011, só maluqueiro na tuba penetra nessa puta É só bota a calcinha de lado Heliópolis, bem-vindo, alto pra ele proibido Atenção, fonte 011, agora vai Vai se entrar no brus menor, brus menor da gofimeta Vai se entrar em feta, brus menor da faixa preta Vai se entrar em feta, brus menor da faixa preta Vai se entrar em feta, brus menor da faixa preta Peta, 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 pros menores da faixa preta No grupo é a escura, no grupo é exclusiva No fonte 01 vai titacar, pica, titac, titac, titac Heliópolis Ela sabe o que faz essa novinha, essa linheta Onde tá 01 e nós vai te empurrar o pete Nos vai te empurrar o pete DJ GuMDK, o mais brabo do Mandelão